Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos na estrada. Voltamos de Comoruxatiba hoje, né? O céu tá um pouco nublado, mas tá bonito demais aqui. Nós vamos passar agora na beira de uma praia aqui, eu já não tô lembrado qual praia que é. Olha a estrada aí, a curva aqui, que lugar é bonito. Vamos chegar aqui já de frente com a praia. Já já, ali na outra subida. Nossa cinegrafista está aqui filmando, balançando, mas tá na estrada também de chão, né? Hoje, o barro aqui tá boa por aqui, hoje pela Orla. Na verdade, aqui é uma viagem bonita, aqui do lado de cá. É bonito demais aqui. Filma eu aqui, Galvão? Deixa eu pegar o mar depois. Então, assim, é bonito demais aqui. Vim pra Comoruxatiba, pela Orla. Além das maravilhas, que são as praias lá em Comoruxatiba, que são as praias lá em Comoruxatiba. Nós, também a viagem é bonita, né? A viagem é pra quem gosta de mato, como a Sol gosta de mato. A Sol adora roça, né? É maravilhoso. Nós nascemos na roça, criados praticamente na roça. E a estrada é bonita, olha só. Quem gosta de admirar a natureza, é maravilhoso, viu? Então, essa é a estrada pra Comoruxatiba. Entre Prado e Comoruxatiba. É a chamada BA0001. Vai até Curumbau, mas ultimamente eu não sei se tá sendo usada pra Curumbau, nesse período. Depois da chuva, né? Ela tá sendo usada pra Curumbau, mas é uma estrada. Ó, do lado aqui, desse lado de cá, do lado esquerdo, é tornando com o Prado, o mar. Tudo é mar. Você vai acompanhando aqui e volta. Você tá margeando. É a próxima torna de mar. Hã? Fala aí pra sua voz sair também, Fábio. Né? Então... Hoje a estrada tá boa. No verão eles deixam ela sempre arrumadinha, né? Aqui é a Praia do Tororão que nós estamos chegando. Não. Não é Tororão, não. É a Mendoeira. Não é a Mendoeira? Não sei que praia é essa agora, mas é... Olha que coisa bonita. Eu creio que no vídeo aí vai ficar bonita essa chegada aqui. Eu não lembro se essa praia aqui é a Mendoeira. Tem uma placa ali. Mas é... É um rio, né? Um rio aqui de água doce aqui, logo do lado. Então você tem o privilégio de se lavar nas águas. Tomar banho na água salgada e voltar pra água doce. É muito maravilhoso aqui. Isso aí. Órgão. É o seguinte, tem que ficar lá em cima pra eu passar, né? Ah. Tô subindo. Isso. Ah, pra quem gosta também, tem passeios de... Como é o nome desse negócio, tá? Parapente. Parapente, sei lá. Um negócio assim. O pessoal voa aqui também. Tem uns voozinhos aqui. De parapente aqui. Tem umas falésias aqui, que são... As falésias, né? Se você gostar e tiver coragem... Se você gostar e tiver coragem, tem aqui também os voos de parapente. Parece que é parapente o nome, né? Aí o pessoal curte aqui. Pra quem gosta mais de estrada, é isso aqui. Estrada é... Tá boa hoje. Participe. Venha visitar Prato de Bahia. Não tem como botar em pausa, hein? Não corta aí, porque a gente faz um também.